Olá, meus queridos amigos, tudo bom com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre o pastor Juliano Fraga e o que ele fez, o que ele falou na sua pregação. Se você me perguntasse hoje qual é a minha referência, qual é o meu pastor como referência bíblica, um pastor que prega realmente bíblia, eu diria Juliano Fraga, realmente é um homem de Deus que prega a palavra do Senhor. Eu aprendi a admirar esse grande homem de Deus pelo seu conteúdo, pela palavra maravilhosa que ele prega. Ele prega realmente a palavra pura, a palavra sã. Então, mas eu quero falar algo sobre o que aconteceu nessa pregação, quero colocar um vídeo aqui pra você ver. Dificilmente você vai ver eu vindo aqui elogiar alguém, dificilmente, mas ele não tem como, eu não tenho como falar desse homem, não tem nada pra falar desse homem, não tem críticas a tecer a ele. Quero que você veja isso aqui. Mas antes, eu quero que você deixe seu joinha, se você ainda não é inscrito e deseja se inscrever, faça, se inscreva, porque assim você vai estar ajudando esse canal a crescer mais e mais. Amigos, se você deseja ganhar até 10 mil reais por mês usando apenas o seu celular, do conforto do celular da sua casa, quero indicar pra você agora um minicurso gratuito. Lá você vai encontrar como ganhar até 10 mil reais por mês usando o seu celular no conforto da sua casa deitado, ou você no seu sofá, ou viajando da forma que você desejar. Então entra aqui no primeiro comentário fixado, tem um link lá, você vai falar com o Ed, ele vai te apresentar o melhor minicurso gratuito de como ganhar dinheiro em 2023. Queridos, Juliano Fraga, eu não vou me estender muito aqui, eu não preciso apresentar ele, porque ele dispensa apresentações, é um grande homem de Deus, gosto muito. Veja isso que ele falou sobre o brilho da igreja. Eu te indico e compartilho esse vídeo. Se eu fosse você, eu compartilhava esse vídeo. Já compartilhava agora, porque tá tremendo. Eu tenho quatro minutos. Sabe esses obreiros que chegaram aqui? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo de número 4. Aos Filipenses, capítulo 4, versos 4. Eu agradeço a Deus pela sua bondade de permitir que eu pudesse estar aqui essa tarde, contribuindo através da palavra de Deus, a vida do nosso pastor presidente, pastor José Wellington, pastor José Wellington Jr., pelo meu pastor Paulo Freire, pela confiança e oportunidade que me dera. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Filipenses, capítulo 4, versos 4. Os irmãos encontraram e digam amém. Antes de tomar o seu assento, No capítulo de número 1, Paulo fala sobre a alegria em padecer por Cristo. No capítulo 2, ele fala sobre a alegria em servir a Cristo. No capítulo 3, ele fala sobre a alegria em crer em Cristo. E no capítulo de número 4, ele fala sobre a alegria de contribuir em Cristo. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo estava em uma prisão em Roma, quando o mesmo escreve essa carta juntamente com outras três, que todos nós conhecemos, Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. Paulo escreve essa carta dez anos depois de fundar a igreja de Filipenses. Sabemos nós que a igreja é um plano na eternidade. A igreja nunca havia sido revelada através de algum profeta e nem os anjos sabiam. Colossenses 1, 26 vai dizer que a igreja era um mistério e esse mistério estava escondido. A igreja era um plano na eternidade, mas ela vai ser anunciada pela primeira vez em uma região de Cesareia de Filipe. Jesus, quando entrara nessa região, Ele fez algo que Ele não costumava fazer. caminhando somente com os doze no norte da Galiléia, Ele faz uma pergunta. O que as pessoas dizem que eu sou? Eu não sei quem foi do colégio apostólico, mas alguém disse, os que te viram chorar estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Os que te viram pregar o sermão mais duro estão dizendo que o Senhor é João Batista. Os que te viram curar com poder estão dizendo que o Senhor é Elias. Jesus, então, faz a segunda interrogativa. E vós, o que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em São Paulo ou na sua região, mas em Campinas, domingo, nove horas da manhã, as testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, eles vão dizer que Jesus não é Deus, que Ele é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade e nada mais. Se perguntar para os adventistas do sétimo dia, que tem como fundador Guilherme Miller, eles vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Se perguntar para os mórmons, que tem como fundador Joseph Smith, eles vão dizer que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria em João, capítulo de número 2, as bodas de Caná, e o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se você perguntar para os muçulmanos, eles vão dizer que Jesus não é Deus, Ele é só um profeta. Se você perguntar para a maior religião que cresce em Hollywood, os budistas e se data Gautama, eles vão dizer que Jesus não é Deus, é só um homem que deixou um bom exemplo de liderança a ser seguido e nada mais. Se perguntar para os kardecistas, eles vão dizer que Jesus nunca teve um corpo, somente um espírito elevado que no hinduísmo alcançou o karma. Mas se nós pudéssemos caminhar há dois mil anos atrás, encontrasse uma mulher em São Maria sem o cântaro na mão, ela iria dizer, para eles eu não sei, mas para mim ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer para mim, Ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é a raiz de Davi. João vai dizer para mim, Ele é o Redentor que vive. João Batista vai dizer para mim, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lázaro e Betânia vai dizer para mim, Ele é a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Pedro vai dizer para mim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paulo vai dizer para mim, é aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, crido pelo mundo, pregado entre nações e que foi recebido em glória. João vai dizer para mim, aquele com cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Mas se perguntar para um assembleano, essa tarde, há 111 anos, nós vamos continuar dizendo, para nós Ele ainda é, o que salva, o que cura, o que liberta, batiza com o Espírito Santo, cadê os crentes que vão morar no céu? Pois Tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Vou repetir mais uma vez, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. A pergunta seria essa, quem é a pedra? Lembramos que quando Daniel foi levado a Babilônia, dentro do cativeiro babilônico, Nabucodonosor ele tem um sonho, e o sonho ele não conta o sonho, ele quer que revele o sonho, e depois interprete o sonho. Arioque e o chefe da guarda, passaram um pregão em Babilônia, com o mago, o astrólogo, o adivinho, que conseguiria interpretar e revelar, o sonho de Nabucodonosor. Daniel ele ora três vezes ao dia, com as anelas abertas, rumo a Jerusalém. Não glorifique a Deus, porque ele ora três vezes ao dia, ele só faz a lição de casa. Todo judeu ora três vezes ao dia, os muçulmanos rezam cinco, e não me pergunte como funciona isso. Eu e você, Paulo disse, nós é sem cessar. Enquanto ele está orando, Deus deu a revelação para Daniel, ele compareceu diante do rei Nabucodonosor, e disseram, tu sonhaste com uma estátua. A cabeça da estátua é de ouro, o peito e o braço da estátua é de prata, o ventre e o quadril é de bronze, as pernas de ferro e barro, quatro materiais que identificam quatro reinos, o ouro a Babilônia, a pratos medopersas, o bronze Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, e as pernas de ferro e barro é Roma. Mas é sobre isso que eu quero falar. Daniel ele vê então uma pedra, e quando esta pedra vem, ela esmiúça a estátua, a estátua se rompe e cai ao chão. O que Daniel tem na revelação, que ele está trazendo para nós esta tarde, passa reinos humanos, passam governantes humanos, passam tronos humanos, mas a pedra ela é Cristo, estabelecendo o seu reino eterno, que subsiste eternamente. Paulo escrevendo a igreja de Corinto, ele vai dizer, assim como os hebreus, que deixaram o Egito, que foram batizados nas águas do mar vermelho, foram batizados na coluna de fogo, na nuvem, e eles comiam, de um maná que caía todos os dias, se fosse eu, eu guardaria o maná de amanhã, mas Deus disse, se guardar o de amanhã, eu faço apodrecer, porque Deus sabe, que se você guardar o de amanhã, amanhã você não me busca, está ensinando você, a ser dependente dele, dentro deste deserto, e Jesus gostou da ideia e disse, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Paulo está dizendo, assim como os hebreus, somos nós, deixamos o Egito, quando? Quando o sangue do cordeiro, foi passado nos umbrais, porque se não tiver sangue do cordeiro, nós ainda somos escravos, se não tiver o sangue do cordeiro, não há libertação, como houve o sangue do cordeiro, eu e você aqui esta tarde, somos libertos, batizado nas águas do mar vermelho, batizados com o Espírito Santo, no fogo, no batismo do revestimento de poder, na coluna de fogo, mas nós bebemos, de uma mesma bebida espiritual, e Paulo diz, essa bebida espiritual, era de uma pedra, e a pedra, era Cristo, sobre esta pedra, ouviu um glória a Deus ali, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou das anças da morte, não prevalecerão contra ela, a igreja é o plano na eternidade, anunciada em Cesareia de Filipe, mas a igreja vai ser comprada, ela vai nascer na cruz do Calvário, todos nós somos comprados, a igreja nasce na cruz, a igreja é comprada, como funciona essa compra, o menino judeu, com 13 anos de idade, passava por uma celebração, chamada de Bar Mitzvah, Bar Filho Mitzvah Mandamento, com 13 anos de idade, o menino judeu, decorava 613, mandamentos ou preceitos da lei, após decorar os 613 preceitos, e passar pela celebração, com 20 anos, ele já deveria se casar, quando o pai não arrumava o casamento, quando o mesmo nascera, o próprio menino deveria ter a casa da moça, da pretendente pedindo em casamento, no bolso ele levava uma quantidade de prata, no outro bolso ele levava um contrato, ele levava também um suco direto da vide, ele chegava na porta da casa da pretendente, e batia na porta, ela abria, e diante dos pais, ele olhava aos olhos dela, e dizia, quer se casar comigo? se ela dissesse, eu quero, ele pegava a quantia de prata, o murrá que estava em seu bolso, colocava na mesa, e diria, tá pago o dote, tua filha é minha, assinava o contrato, e dava o suco de uva para ela beber, enquanto ele estava bebendo, ele era obrigado a fazer uma declaração de amor, solenemente, qual é a declaração, na casa do meu pai, eu tenho uma morada, e um lugar para te levar, ele não levava ela naquele momento, ele ia embora para a casa do pai, preparar o lugar, quando ele chegava, os meninos da sua idade perguntavam, quando tu vai buscar a moça? ele sabia, fui chamado para ir em Salvador, o congresso durava por 10 dias, eu iria pregar em uma sexta-feira, o pastor dissera, publique nas redes sociais o cartaz do evento, mas não diga, o dia que você vai pregar, é um costume do bairro Pau de Lima em Salvador, assim funcionava em Israel, os meninos perguntavam da sua idade, quando tu vai buscar a moça? ele sabia, mas ele dizia, o dia e a hora ninguém sabe, só papai, eu vou explicar melhor, ele deixou a eternidade, eis que estou a porta e bato, você abriu, ele entrou, ele olhou para você e disse, quer se casar comigo? não, não é porque você canta bem, não é porque você prega bem, não é porque você se vestiu bem, quando nós estávamos na cachaça, na prostituição, no pecado, ele já estava no altar dizendo, é com ele, é com ele, isso é a graça de Jesus, é com ele, quando nós não valíamos nada, ele estava no altar dizendo, é com ele que eu quero me casar, quando você disse, eu quero, ele não pagou com prata, ele pagou com sangue, e ele está dizendo, tu tem um dono, tu tem um dono, você não fala mais o que você quer, é o que o teu dono quer, você não anda mais onde você quer, é onde o teu dono quer, você não se veste mais como você quer, é como o teu dono quer, quando você disse sim, ele dava o suco de uva para a moça beber, enquanto a moça bebia, ele fazia uma declaração de amor, na casa do meu pai, eu tenho uma morada para te levar, quando você bebe da ceia, é porque você disse sim, e foi comprado, então há uma declaração de amor, essa noite, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa do meu pai, eu tenho uma morada para te levar, aleluia, com glória, a igreja é o plano na eternidade, ela é comprada na cruz, mas ela vai ser inaugurada em Pentecostes, após ser anunciada em Cesareia de Filipe, Jesus após a ressurreição, ficará por um período de 40 dias com os discípulos, e antes de subir a súpita aos céus, ele disse, ficar em Jerusalém, até que do alto, ninguém recebe do alto, sem antes entender o que é ficar, vou repetir, ninguém pode receber do alto, se não aprender a ficar, aonde ele pediu para ficar, aí vocês vão sair para a Judéia, para a Samaria, e para os confins da terra, pasme, Deus tem sempre pessoas estratégicas, em lugares específicos, vou repetir de novo, Deus tem sempre pessoas, ou obreiros, específicos, em lugares estratégicos, na primeira leva, ao cativeiro babilônico, foram Daniel, Misael, Ananias e Azarias, Daniel foi colocado dentro do palácio, em 597 a.C., invadiram a segunda vez, com o capitão da guarda, Nabuzaradã, levaram 10 mil ao cativeiro, e também Ezequiel, Ezequiel está em Babilônia, mas não dentro do palácio, como Daniel, ele está fora do palácio, às margens do rio Kebar, 586 a.C., invadiram a terceira vez, e Jeremias ficou em Jerusalém, pegue o que o Espírito Santo, está querendo nos entregar, essa tarde, ele tem pessoas específicas, em lugares estratégicos, ele tem o Daniel, dentro do palácio, ele tem o Ezequiel, fora do palácio, mas ele tem o Jeremias em Jerusalém, ele tem uma menina na casa do Namã, ele tem o José na casa do Potifar, ele tem o Pedro na Judéia, ele tem o Filipe em Samaria, ele tem o Paulo nos confins da terra, segura, não reclame com o ministério, aonde você foi plantado, é aí que Deus vai te usar, vou repetir de novo, Deus não erra o plantio, aonde Ele te colocou, é aí que Ele vai te usar, Deus não planta ninguém, em lugares errados, isso aqui não é revelação não, mas tem alguns pensando aí, e quando é o homem que coloca, e não Deus, é, eu vou explicar, o José foi plantado no Egito, e não foi Deus que levou, quem levou foi seus irmãos, só que em Gênesis 50, 20, ele olha para trás e diz, Deus, tornou, o mal, em bem, o que o Espírito Santo está nos dizendo, Deus não erra o plantio, Ele coloca pessoas específicas, específicas em lugares estratégicos, para frutificar, mas se você foi plantado no lugar errado, o lugar não é o errado, se você tem o Espírito de Deus, Deus, Ele torna o mal em bem, é tempo de frutificar, no teu ministério, mas o agricultor, ele vem passando, e o agricultor pensa, plantar uma figueira na vinha, está plantada no lugar errado, figueira não se planta em vinha, a vinha quando você planta, é um bambu, um metro depois, outro bambu, você fecha o caixote, uvas crescem entrelaçadas, a figueira, as suas raízes crescem muito, logo, o agricultor disse, todo ano eu passo, e a figueira não dá fruto, o que é melhor fazer? é melhor cortar, está plantado no lugar errado, não frutifica, o que eu faço? mudo de congregação, mudo de campo, Deus está dizendo, Ele não é, eu tenho quatro minutos, Sabe esses obreiros, que chegaram aqui, que as vezes não dá tempo, de tomar banho, que as vezes comeu aquela coxinha ruim, cheia de óleo, na esquina, que lá na sua congregação, quando tem oportunidade para pregar, trabalhou o dia todo, vem dentro do ônibus, com a Bíblia aberta, tentando encontrar uma palavra, os porteiros, que ficam na porta da igreja, que nos congressos, trabalham o dia todo, e a foto é com a gente pregador, no cartaz, somos nós que saímos, estou pregando para aqueles, que não saem no cartaz, que não tem seguidores, não tem curtidas, de vez em quando, um paz do Senhor assim, que não são bajulados, porque as grandes portas, elas giram em pequenas dobradiças, pare de atentar somente, para os grandes, e não despreze, os pequenos dobradiças, da tua congregação, estou pregando, para as dobradiças, esta noite, eu tenho uma boa notícia, para te dar, quando nós subirmos, o arrebatamento, tu subirá, numa plataforma, de um tribunal, Romanos 14,10, todos compareceremos, no tribunal de Cristo, e o que eu vou receber, segura, Apocalipse 2,11, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, mas a hora que sair daqui, Apocalipse 3,11, guarda o que tem, para que ninguém tome, a tua coroa, quando vocês receberem, os seus galardões, tem uma mesa, essa não é no chão, essa mesa vai cruzar, toda a eternidade, segura o glória, ela vai cruzar, toda a eternidade, quando você olhar do lado, Abraão, Isaac, Jacó, o João Batista, com uma cabeça novinha, uma coroa de glória, Zacarias, as irmãs vão ver, Raabe, Ruth, Maria, Marta, Davi, Paulo, Tíquico, Lucas, Epafrodito, Pastor José Wellington, não, não vou pedir para ninguém, cutucar ninguém, mas dá uma olhadinha, esse irmão que está do teu lado, vai estar também, não, mas eu não falo muito com ele, então decide, porque os dois assim lá, não dá, tem um lugar melhor preparado para ti na mesa, na mesa da graça, todo mundo é ex, segura, está faltando alguém na mesa, está faltando alguém, aí ele vem, ele vem como um diácono, uma bandeja, o último cálice, o cabelo dele é branco como a neve, os olhos dele como chamas de fogo, o sapato dele não é esse brilhante de pregador não, pés como latões reluzentes, saindo da fornalha, olhos como chamas de fogo, o seu rosto é resplandecente como o sol, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, segura aquele que era, que é e que é de vir, segura, se eu passar eu não volto mais, por favor segura aí, aí ele vai olhar para nós, a igreja vai dizer, eu não disse, que eu não beberia do fruto da vida, enquanto vocês não chegassem, e quando ele der o último cálice, é como se eu ouvisse uma voz dizendo, bem-aventurados aqueles que são chamados, a ceia das boldas do cordeiro, porque já a sua esposa se aprontou, e foi lhe dado que se vestisse de linho fino, que são as justiças dos santos, e quando ele der o último cálice, nós vamos dar um grito, vamos ensaiar, diga bem forte, nós somos o teu povo, e eu sou o vosso Deus, Aleluia! 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 Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus!